Em Marechal de Odoro, um homem, prestem atenção nessa história, cidade linda, Marechal de Odoro, um homem que não aceitava o fim do relacionamento, acabou preso suspeito de invadir a casa da ex-mulher e cometer um estupro contra ela. Eu vou chamar a Mônica Hermiga agora ao vivo, porque a Mônica tem mais detalhes e informações de mais um caso de violência contra a mulher. Mônica, ex-companheiro, invadiu a casa, bateu nesta mulher e ainda fez sexo com ela na frente dos filhos dessa moça, é isso? Infelizmente, tudo isso que você relatou, o homem tem 22 anos, a mulher tem 25, estavam separados, ela não queria mais esse relacionamento, ela inclusive já tinha uma medida protetiva a favor dela, que ele terminou descumprindo essa medida protetiva para que não pudesse se aproximar. Ele forçou a porta da casa dela, entrou, ameaçou ela com uma faca e obrigou que ela praticasse sexo na frente dos dois filhos, dos filhos que ela tem de um outro relacionamento, do relacionamento anterior. E esse homem, pelo visto, bem violento, porque ameaçou o tempo todo matar ela, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Aquele papo, né, que a gente tenta buscar o porquê que os homens acreditam que dessa forma a mulher vai passar a amá-los novamente e instantaneamente. Para falar sobre esse caso, para saber se esse homem está preso, se permanece preso, eu vou conversar agora com a delegada Ana Luíza Nogueira, que já está aqui com a gente. Delegada, obrigada por nos receber. Quanto mais a gente vê casos de violência contra a mulher, casos como esse que terminou estuprando a ex-companheira na frente dos filhos, não tem como se acostumar, né? Esse homem, ele foi preso? A polícia conseguiu chegar até ele? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todos os telespectadores. Sim, de fato, é um caso muito grave e mesmo nós que lidamos ainda cotidianamente com esse tipo de ocorrência, ainda nos chocamos com situações tão graves. E é importante que nós não podemos considerá-lo como se fosse apenas mais um caso, porque para a vida daquela pessoa é o caso dela. Então, realmente, tem que ter uma sensibilidade muito grande para abordar situações como essas. Felizmente, nessa situação tratada, o agressor foi preso e teria que cedo, porque a situação foi muito grave. A informação que nós temos, consoante as narrativas que constam no alto de prisão em flagrante, que foi efetivado na central de flagrantes, era conseguir ir na porta da residência e acionou uma guarnição da polícia militar. Essa guarnição chegou prontamente ao local e conseguiu aí, logra isso na prisão do agressor. Durante, inclusive, a abordagem, ainda de acordo com as informações constantes, no alto de prisão em flagrante, ele resistiu à prisão. A informação que nós temos é que ele estava deitado na cama, na residência, portando uma faca, inclusive ele ameaçou a vítima com essa faca. A guarnição se aproximou, ele resistiu, foi preciso o uso da força e também o uso da algema. Felizmente, ele foi contido e a guarnição levou e se agressou para a central de flagrantes. Ele foi preso por quatro crimes, crime de estupro, ele, infelizmente, ainda cometeu uma agressão sexual gravíssima contra a vítima, também crime de ameaça, crime de invasão de domicílio e também crime de resistência. Se juntar todas as penas, esperamos que ele pegue uma pena em alta, chegando até perto de 20 anos. Ainda não foi encaminhado, submetido à audiência de custódia, mas provavelmente vai ser no transcorrer do dia e a gente aguarda que ele permaneça preso, até pela gravidade do fato, ele não pode ser solto, porque realmente é uma situação gravíssima na qual ele atentou contra a vida da sua ex-companheira. Delegada, e ele não seria réu primário, né? Ela já tem uma medida protetiva em desfavor dele, justamente por agressões anteriores. Exato. A informação que nós temos é que há, inclusive, um outro enquete policial que já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Ele, inclusive, foi autuado em flagrante na situação anterior, mas aí, porém, foi deferida uma medida cautelar para ele aguardar o processo em liberdade. O homem agora vai passar por audiência de custódia, que ainda não aconteceu, né? E o caso vai se desenrolar para que ele seja preso. Exato. Ele está preso nesse momento, como eu falei, foi autuado em flagrante por quatro crimes, uma situação muito grave. Vai ser submetido à audiência de custódia, mas essa questão da audiência fica a cargo do Poder Judiciário. Mas provavelmente pela narrativa, pela gravidade, também por ele ser reincidente no mesmo tipo penal, ele deve aí permanecer recolhido no sistema prisional e a gente aguarda que ele realmente tenha aí uma pena grave pela situação tão grave perpetrada por ele contra a vítima. Delegada, pelo fato dele ter praticado esse estupro na frente das crianças, isso seria contado como um agravante para ele? Também, com certeza. Na dosimetria da pena, quando o juiz for aplicar as três fases e conceder a pena para ele, isso também vai ser levado em conta o fato de ele ter cometido um crime de natureza sexual na presença de crianças, de uma faixa etária tão nova. Ok, delegada. Obrigada pelas informações. Eu conversei com a delegada Ana Luísa Nogueira. Portanto, o relato, a narração dos fatos deixa a gente perplexa. E ainda mais quando tudo isso, toda essa violência já é inaceitável contra uma mulher. Imagina tudo isso contra uma mulher e na frente de duas crianças. Agora a gente aguarda o resultado da audiência de custódia para saber se realmente a justiça vai permanecer com ele detido. Wilson. Muito bem, Mônica. Deixa eu aproveitar. O nosso tempo está apertadinho. Mas eu queria aproveitar a doutora Ana Luísa Nogueira. Ela está com o nosso ponto eletrônico, está nos ouvindo. Doutora Ana Luísa, primeiro, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e pela sua disponibilidade. Doutora Ana Luísa, sabe uma das coisas que eu sei que também deve ser o seu constrangimento enquanto guerreira de combate à violência contra as mulheres? É da nossa legislação. Veja bem que este rapaz de 22 anos, ela já tinha uma medida protetiva contra ele e mesmo assim ele conseguiu entrar na casa dela com uma faca e abusou dela. Ela, logicamente, está dilacerada por conta desse ato terrível e covarde feito por ele. Mas ela poderia estar morta. Não está na hora da justiça, de uma forma em geral, também começar a fechar as brechas da legislação frouxa, caduca e atrasada de 1940, um código penal atrasadíssimo que precisa ser refeito e rediscutido. Mas além de tudo, porque às vezes a pessoa pensa, não, vou colocar uma tornozeleira nele como se aquela tornozeleira o tornasse um anjo. E com a tornozeleira, ele pode fazer todas as situações que ele queira. Não seria mais vantajoso? Eu sei que estou fazendo uma pergunta que não está dentro, talvez, da sua alçada, mas eu queria que eu ouvi da senhora, porque também é uma guerreira em relação a essa situação do combate à violência contra a mulher. Alguma coisa que pudesse repulsá-lo, que tivesse, quando ele se aproximasse dessa mulher, um choque repulsivo ou um sinal sonoro naquela tornozeleira, para que desse chance para que a mulher pudesse correr ou se trancar ou pedir ajuda, antes que nós tivéssemos que falar agora de uma situação complicada, como que aconteceu naquela moça no shopping e etc. Boa tarde. A sua colocação é bem importante, Wilson. E nós que lidamos com esse tipo de ocorrência, percebemos o quão são situações graves e merecem uma atenção especial. É por isso que no âmbito da Delegacia de Polícia, no âmbito da investigação criminal, nós sempre buscamos fazer uma investigação celere e para que o agressor realmente consiga ter uma pena muito alta, porque são situações muito graves, tanto é que em outros fatos semelhantes, nós sempre buscamos aí, quando há o preenchimento dos requisitos legais, de representar a prisão preventiva dos agressores, especialmente nos casos de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, é um fato que nós cometemos aqui, nós fazemos sempre na coordenação, juntamente com as outras delegadas que também atuam nas delegacias da mulher, que sempre em situações de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando a vítima procura unidade policial para registrar esse fato, a gente, se houver realmente o preenchimento dos requisitos previstos no Código, nós sempre representamos a prisão do agressor, porque vejam que é uma situação muito grave, o agressor já cometeu um crime, que terminou originando aquela medida protetiva de urgência, ele descumpre aquela medida, já é o segundo crime, e aqui nesse caso já é o terceiro crime. Então, realmente é uma situação muito grave, que demanda uma atenção especializada. É por isso que também há equipes que fazem fiscalização das medidas protetivas de urgência, também tem o botão do pânico, que a vítima possa acionar. Mas o mais importante nesse caso, além da questão do sistema processual penal, que infelizmente o nosso, a regra não é a prisão, a regra é a liberdade, mas que em casos de violência contra a mulher, haja uma atenção especial, porque aqui tem que haver o oposto, aqui a regra tem que ser a prisão e não a liberdade. Porque são situações muito graves, e nós que lidamos com esse tipo de ocorrência, percebemos como é periculoso o agressor. Então, aqui quando ele ameaça quem vai matar a mulher, nós temos que levar realmente essa ameaça muito, no observante, é muito estrita, porque ele pode se vir a concretizar essa ameaça. Então, dá importância realmente de haver aí uma atenção especial a esses casos de violência contra a mulher. Delegada, complementando só o que o Wilson falou, se não seria a hora de se abrir um debate, né, junto aos órgãos de segurança, para que nesses casos de medida protetiva, eles passassem a usar uma tornozeleira, e essa tornozeleira emitisse um sinal sonoro, caso ele entrasse no perímetro de localidade daquela mulher. Seria necessário botar isso em discussão, um dispositivo dessa forma, para que ele, com a tornozeleira disparando, ele se assuste, e claro, não vai prosseguir e chegar perto da vítima? Sim, além da possibilidade do botão do pânico, que também é um instrumento importante para garantir essa medida protetiva de urgência, esse mecanismo também pode ser observado aí, utilizando aí todos os sistemas que participam da persecução penal. A polícia judiciária, a polícia civil, a polícia militar, a patrulha Maria da Penha, também o Poder Judiciário. Então, pode ser aí um mecanismo também para corroborar e vai ser levado para a Secretaria de Segurança Pública e também para o Poder Judiciário. Ok, obrigada, delegada. Portanto, está aí o Wilson, acredito que a gente tenha conseguido responder esses questionamentos, porque é um debate muito amplo e que ainda cabe muita coisa para ser acertada, ainda tem muito o que se pensar a respeito da segurança a favor das mulheres. Voltamos com você.